As empresas da área de tecnologia Qualcomm e EISI anunciaram parceria com o governo brasileiro para construir uma fábrica de semicondutores na região de Campinas, em São Paulo. Semicondutores são processadores para celular ou quaisquer outros dispositivos eletrônicos que usam internet. São componentes muito específicos, chamam SIP, System and Package, que é isso que o ministro aqui tem na mão, pequenininho, mas é de altíssima densidade e alta complexidade. E é praticamente toda eletrônica que serve para conectar qualquer objeto, seja ele um smartphone ou um IoT, Internet of Things, objeto conectado, à rede celular. Tem uma vinculação com conquistas tecnológicas para o país, conquista de conhecimento e, evidentemente, na cadeia de produção desse setor, poderá ser a primeira de uma série de conquistas. A previsão é de que sejam feitos investimentos de 200 milhões de dólares na instalação da fábrica, que vai contar também com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Isso chega num momento em que, devo confessar, é um momento em que a economia brasileira volta a respirar. Na verdade, nós apanhamos o Brasil com uma recessão muito profunda, há meses atrás, mas num prazo que eu poderia dizer um prazo recorte, nós conseguimos sair da recessão e, volto a dizer, começar a dar os primeiros sinais positivos da economia.